Uma nova lei já sancionada no estado de São Paulo e já está sendo colocada em prática em alguns bares para ajudar exatamente mulheres em situação de risco. O feminicídio vitimou quatro mulheres por dia nos primeiros seis meses do ano passado e a cada nove minutos uma menina ou mulher foi estuprada. Diante de um cenário tão negativo, esta promotora comenta que a nova lei é um avanço e avalia positivamente o envolvimento do estado e da iniciativa privada na causa. O enfrentamento à violência contra a mulher não é só uma questão das autoridades públicas, mas que toda a sociedade deve estar envolvida. O estado não está em todos os lugares, em todos os momentos, mas a violência contra a mulher acontece em todos os lugares. Daí a importância de se envolver em estabelecimentos e entidades do setor privado. Nesta hamburgueria na zona leste de São Paulo, uma placa no banheiro feminino informa as clientes que se sentirem ameaçadas para pedirem um drink específico, que os atendentes entendem o recado e ajudam no que for necessário. Eu acho uma iniciativa muito boa. Eu já fui em vários lugares, nunca achei alguma coisa parecida. E eu acho que dá uma segurança para a mulher. Você chega num lugar, mesmo que você não esteja passando pela situação, você olha e você fala, pô, se eu estiver passando, eu sei que tem alguém que eu possa contar. Você não está sozinha, que nem está escrito na plaquinha. Aqui, o protocolo para ajudar as clientes surgiu há dois anos antes da lei ser aprovada. Por eu mesmo ser mulher, eu acho que já existe uma questão de preocupação e segurança em relação a isso. Mas tendo também um estabelecimento e dando a oportunidade das clientes nossas em ter um ambiente familiar, um ambiente mais seguro, eu acho que acaba deixando as pessoas mais em segurança no total. Saber que tem um lugar onde você vai e se der algo errado, você está protegida ali, tem um apoio, acho que é importante, acho que os estabelecimentos poderiam cada vez mais acabar adotando isso.